Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Roseto Games E eu fiz um desafio com meu pai Jogando Street Fighter Desafiou, hein? Na cara dura E aí, quem será o vencedor? Eu Vamos lá, vamos começar? Vamos! Pessoal, agora eles vão escolher Qual que você vai escolher, Juan? Os personagens que eles vão lutar Escolhe o seu Eu não vou escolher ainda não Pronto Eu não vou escolher ainda não Qual que você vai escolher, Juan? Ai, você é esse mesmo Passou o Ryu e você vai pegar qual? Ah não, você é o Adugan Passou o Ryu e você vai pegar qual? Não, você é o Adugan Eu sei, os dois vocês é o Adugan E você vai pegar o Zangief Então é Ryu versus Zangief Você tá pronto? Sim, eu tô falando o Zangief Vamos lutar Vou adorar, vou adorar, vou adorar Ganhei Muito bem Mas na próxima eu vou derrotar você Vou adorar, vou adorar Fai 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 Adugan Que essa porra de Adugan Ah não Ah não Você tem que apertar o botão preto O botão preto dá mais dano Agora você falou o que? Agora o que o papai fala, mamãe? Põe não, não Não é bom Ah, é você, né? Nossa disputa é melhor de três Certo, Juan? Como eu fui derrotado Eu escolho outro bicho Agora eu escolho Blanca Blanca? É o que faz, ó Morde Você tem que apertar os pretos, filho Dá mais dano Ai, eu tenho que fazer assim, ó Para Para de descer mordida Ah não, para Queixada É, queixada Cuidado Cuidado com a câmera atrás Ganhou, tá quanto? 1 a 0 é para o Juan Agora o papai vai jogar O preto dá mais dano Queixada de novo Queixada Mordidinha Bolidinha Bolinha Bolinha Queixada de novo Bolinha Anel Anel Oba, 1 a 1 Revanche 1 a 1 Revanche 1 a 1 Revanche Revanche Peixada 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 de novo Então toma uma olhadidinha Eita Claudio foi derrotado Vamos para o segundo round De 3 lutas Já está 2 a 0 Para o Juan Perdeu Não sei Agora eu escolhi o seu Agora eu quero ser o Dalsinho O Gafray Não O Gafray É meu É Honda É você é Honda Você é o Seu cabelinho está saindo na câmera Eu sou qual? Você é o Ui Ui Claudio está perdendo Vou dar um ui Não para de dar ui Ui Toma Toma Segundo round 1 a 0 Para o Juan Zito Games Ui Nossa Eita Para Senta o pau Filho Agora tu tem Seu round Quero ver Quem é o cara agora Que vai ganhar o terceirinho Eu Não quero Cansei mais jogar Fui apertar o preto Você está batendo nele Vai Vem Toma Relântio Dois rounds A zero Acabou Já foi 3 a 0 Juan Ganhou Esse desafio